Eu não bebo pinga porque tenho medo A cachaça é boa mas não é brinquedo O homem que bebe não guarda segredo Deita muito tarde e levanta cedo Com a boca amargando e cuspindo azedo O homem que bebe fica meio louco Bebe uma garrafa e diz que é muito pouco Quando chega em casa tá falando rouco A mulher e filho ele leva soco Com a boca cheirando que nem ovo choco Esses cachaceiro é que eu acho graça Chega no boteco pra beber cachaça Com cigarro aceso sortando fumaça Fica o dia inteiro fazendo roaça Contando garganta e desmentindo a raça Muito bebe pinga diz que é profissão Pensa que a cachaça é alimentação Por causa da pinga dá desprezo ao pão Quando vê um copo em cima do barcão Tá com o zóio aceso que nem lampião Quem bebe cachaça é porque gosta dela Bebe da branquinha e também da amarela Quando não tem copo bebe na tigela Dorme pras estradas em cima da Marcela Onde esse cara vai morrer sem vela Vai morrer sem vela com o litrão de lado A arma sai do corpo meio sapecado Chega lá no céu a porta tá fechado São Pedro não abre porque tá enfesado Lá no céu não entra gente embriagado